Boa tarde, eu estou aqui falar um pouco, se eu falar alguma coisa que não, é porque a gente é assim meio, meio tímido né, meu nome é Zilda né, eu sou filha do Zé de Castro que foi preso naquela época da revolução, então, o que mais me marcou, que eu acho que eu devo falar, foi na época da revolução, as vezes que a polícia veio em trombas, a primeira vez que naquele tempo, tinha assim, a polícia para vir em trombas, não vinha né, tinha aquela, só vinha se fosse chamada, mas aí, como a polícia estava em Formoso, lá recanteada muitos dias, querendo vir para trombas, todo dia o povo falava, hoje a polícia vai chegar e todo mundo ficava já naquela expectativa né, porque a gente sabia que ela não vinha à toa, ela vinha fazer alguma coisa né, aí então, aí naquele dia, que aquela polícia veio, aí estava naquela expectativa, era na casa do meu avô, que ele morava na beira da estrada, estava um mutirão, porque o povo não podia trabalhar, os homens não podiam trabalhar, as lavouras estavam se perdendo, o arroz cortado lá na roça, sem poder os homens bater, porque a polícia estava falando que vem hoje, vem amanhã né, aí eles fez uma reunião naquele dia, para bater o arroz, o que eu achei assim mais interessante foi, e eles assim, um pouco, eles são muito assim, expectativa, mas eles tem hora que eles passam por isso, e a comida foi feita ali naquela casa, e daí quando terminaram de fazer a comida, foi o meu pai que veio ali, e levou aquela comida para aqueles pinhão na roça né, e naquela mesma hora, o caminhão de polícia chegou e cercou a casa né, e aí chegou ali, percurou por aqueles homens, que foi onde que aqueles homens, estava minha avó, uma pessoa assim, muito estruturada né, aí falou assim, aí os homens estão com retiro, é, que ficam muito longe daqui né, é, então vocês vai, duas mulheres aí, duas mulheres aí, para ir lá mais, mais, uns dois policiais aí, aí minha avó falou, não, não tem jeito de, de ir, porque lá não vai, nem de a pé não vai direito, porque não tinha mesmo, estrada né, tinha esse retiro lá, mas nem estrada não tinha, aí, eles nem perceberam que, ali tinha feito comida para muita gente né, então eles, é, 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 porque se eles fossem perceber, ah, muita comida, tinha feito, eles tinham descobrido, que os homens estavam ali por perto né, não estava, não era para retiro, aí, aí nesse dia, já é, já acabou toda aquela história de bater aquele arroz de tudo né, e, inclusive, essa mulher aqui, outra tia minha, estava, nós, porque nós somos, porque nós somos família né, ela é minha tia, aí, já, ali naquela casa ali, porque era na bela da estrada, já foi, começando a cuidar, sair dali, carregar alguma coisa né, para uns ranchos nas roças né, aí foram embora, quando foi, no outro dia de tarde, a polícia foi para a tromba né, e no outro dia de tarde, ela encheu os caminhões de, do pessoal da tromba, para eu estar dando os caminhões, para eles poderem voltar, e a gente estava em uma distância de 5 km, já escutava o barulho, das mulheres, e eles pedindo para as mulheres gritar, porque eles estavam com medo, que sabia que tinha, alguma coisa na estrada, que ia impedir a vinda deles né, aí, quando foi de tardezinha, começou os caminhões, o barulho dos caminhões, a gente escutou o barulho, e já escutou as mulheres gritar e o povo dentro dos caminhões, junto com a polícia, aí nós estávamos nas roças longe assim, e já em vez da gente se mobilizar assim, conversar para todo mundo ficar junto, não, quando começou o tiroteio, todo mundo correu, e correu para um lado, e minha mãe, com 5 filhos pequenos, saiu para um lado né, e com esses meninos pequenos dentro de uma capoeira, que não tinha quem pudesse, e o tempo foi escurecendo, e foi, o povo foi atirando e atirando, e ela não parava com esses meninos no lugar, aí que o Geraldão, nós encontrou ele correndo pela capoeira assim, ele chegou e falou para minha mãe, minha mãe chamou a Odília, falou, Odília, senta no lugar, espera para esse tiro, aí ela parou, aí já foi escurecendo, aí nós dormimos naquela noite, no mato, chovendo, com pouca coberta né, e os meninos com febre, correndo, com medo de que? Com medo de às vezes ter ficado algum policial, caô outra pessoa, e correr e sair nos ranchos que nós estávamos, isso é minha história, e a minha história mais, meu pai foi preso, foi preso, amarrado, passou a noite amarrado num pau, pelado lá no mato, com frio, que aquele dia fazia frio demais da conta, às vezes até apanhando, né, e por quê? Por causa de um pedaço de terra para poder ter o sustento dos seus filhos, né, então é só isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e desculpa se eu falei alguma coisa. Obrigada. 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 Obrigada.